Salve, salve, meus consagrados! Tudo bem, meus historiadores? Começando mais uma semana, mais uma aula de história. Na semana passada, nós finalizamos o tema sobre os fenícios. E, nessa semana, nós começamos uma nova temática, que é sobre os hebreus. Mas, ainda nós estamos numa unidade em que nós estudamos os povos do Oriente Médio. Nós estávamos estudando sobre os fenícios, estávamos estudando antes dos fenícios, os povos mesopotâmicos. E, hoje, nós vamos estudar sobre os hebreus. Muitas pessoas, em grande parte os judeus e os cristãos, vão saber muitas histórias sobre os hebreus, porque, em grande parte, as histórias da Bíblia se passam ali na região dos hebreus, nas regiões onde hoje é a Palestina, Israel. Então, vamos começar a aula. A gente vai fazendo uma definição sobre o tema, sobre as características dos povos. Belezinha? Primeiramente, eu quero começar aqui com a localização desse território onde ficavam os povos hebreus. Nós temos aqui, deixa eu pegar o canetão, esse clarinho aqui, a região da Palestina, é onde localizavam-se o povo hebreu. O povo hebreu estabeleceu-se na Palestina, região atual do território de Israel, as margens do Rio Jordão. Então, temos aqui o Rio Jordão, o Mar da Galiléia aqui, o Mar Morto aqui, temos o Mar Mediterrâneo, também a Palestina aqui mais ao sul, nós temos o Mar Vermelho. Então, nós temos aqui a Palestina. Os primeiros povos da Palestina vieram da Mesopotâmia. Isso mesmo. Nós vamos ver até no texto seguinte. Os primeiros povos da Palestina vieram da Mesopotâmia. E a gente não encontra muitos registros históricos sobre os povos hebreus. Nós não encontramos porque não há muito material produzido. Os únicos materiais produzidos são o quê? São alguns artigos arqueológicos e a Bíblia. Isso mesmo, a Bíblia. Especificamente o Antigo Testamento. Certo? Qual o significado da palavra hebreu? A palavra hebreu significa, significa o quê? De maneira literal, povo do outro lado do rio, referindo-se ao rio Eufrates. Esse rio Eufrates ficava lá na Mesopotâmia. Tem o rio Tigre e Eufrates. Então, o povo hebreu ficava ali, do outro lado do rio Eufrates. Uma vez que a base de seu povoado deu-se após realizarem a travessia do rio. Esse fixai na chamada Terra de Canaã. Então, o que acontece? Alguns povos lá da Mesopotâmia atravessaram o rio Eufrates e seguiram caminhando até onde é a região ali dos povos hebreus, na Palestina. E chamavam aquela terra ali de Terra de Canaã, onde hoje é Israel, que fica ali na Palestina. No slide anterior, no mapa, nós vimos aquela amarelinha ali, vocês podem ver aqui no texto também. Vou colocar os slides. e essa terra onde ficavam os povos hebreus recebeu o nome de Terra de Canaã. Os povos hebreus foi o primeiro povo ali daquela região a adotar o monoteísmo. Quando nós estudamos sobre os egípcios, os fenícios e até os mesopotâmicos, nós vimos que esses povos eram politeístas, ou seja, eles tinham a crença em vários deuses. Já os povos hebreus adotaram o monoteísmo, crença em um único Deus. Tanto que os judeus têm como herança as crenças dos povos hebreus. Eles creem em um Deus só. Eles ainda estão aguardando a vinda do profeta. Eles creem que Jesus, por exemplo, Jesus foi uma pessoa importante, mas que ele não era um profeta, não era o filho de Deus. Então, eles ainda aguardam a vinda de Deus. Ok? Vamos continuar. Em relação à economia, tem algumas fases. A primeira fase começa a fase nômade. A gente tem estudado sobre a fase nômade, sobre esse termo nômade, desde o início da humanidade. Os primeiros povos, os primeiros seres humanos, eles eram nômades. Ou seja, eles iam para uma região, consumir os recursos daquela região, quando acabavam, eles mudavam para outra região, para outra área. Iam mudando. Olha o que o texto vai dizer. A princípio, os hebreus eram pastores nômades. Não tinham habitação fixa, não tinham moradia fixa, que se dedicavam à criação de ovelhas e cabras. Então, a primeira economia dos povos hebreus era a criação de ovelhas e cabras. Os bens pertenciam a todos do clã. Eu vou explicar nos próximos slides sobre o clã. Aí tem a segunda fase, que é a fase sedentária. Eles, já fixados na Palestina, foram deixando os antigos costumes, que eram a fase nômade, os costumes nômades, e desenvolveram-se, desenvolveram a agricultura e o comércio, tornando-se sedentários. Então, eles passaram a fixar-se no território, fixaram no território, pararam de ficar mudando. Então, ao invés de eles ficarem, eles iam para o território, ao invés de consumir tudo, todos os recursos ali, depois mudar para outro lugar, eles começaram a desenvolver a agricultura. Desenvolveram a agricultura ali e não precisava mudar, sempre. Então, desenvolveram a agricultura e o comércio, o que sobrava da sua produção, eles comercializavam. Se tinha um outro povo ali, ou uma outra família que produzia um produto que eles não tinham, que talvez eles queriam, que eles precisassem, eles trocavam mercadorias. Dou em troca do seu milho, o meu trigo. Então, faziam esses tipos de comércio. Eles começaram a desenvolver a propriedade privada, ter suas fazendas, e surgiu também a desigualdade social. Então, as pessoas que trabalhavam ali, o dono das fazendas, das áreas, pessoas mais pobres. Tinha pessoas que tinham posses e outras pessoas que não tinham posses. Então, a gente parte aqui da economia dos povos hebreus. E agora a gente entra na organização política. Diferente dos fenícios, que foi bem extenso, foram, se não me engano, umas quatro aulas, quatro semanas de aula sobre os fenícios, os hebreus, um pouco mais curto. Olha como que era a organização política ali dos povos hebreus. Eu começo aqui pelos patriarcas. Os povos hebreus eram organizados por patriarcas. Ou seja, um líder possuía atribuições de caráter religioso, jurídico e militar. Então, uma pessoa só. Era atribuído um poder muito grande. Ele tinha um poder de caráter religioso, jurídico, de julgar as pessoas e militar. Mandava em tudo. Abraão, que veio lá da Mesopotâmia, foi o primeiro, o primeiro patriarca dos povos hebreus a chegar na Palestina. Abraão, que vocês conhecem, quem vê a Bíblia, conhece. Abraão foi o primeiro patriarca dos hebreus, e responsável de guiar o povo hebreu para a terra prometida, que é a região ali onde hoje é a terra de Canaã, Israel. Durante um período de grande escassez na Palestina, os hebreus migraram para o Egito. Então, de escassez ali, choveu muito pouco, se produzia muito pouco. Então, os povos hebreus abandonaram a região ali e foram para onde? Para o Egito, onde, após uma etapa de prosperidade, foram transformados em escravos. Escravos, o faraó. Então, a gente vai ver ali em Êxodo, a história de Moisés, que liderou o retorno dos povos hebreus do Egito para a Palestina, depois de 400 anos de escravidão. Aí, nós temos ali os 10 mandamentos dos povos hebreus, porque existiam leis ali na região da Palestina. Então, os povos hebreus precisavam, e era dever do povo hebreu seguir as leis. Quais eram essas leis? Os 10 mandamentos, que estão lá na Bíblia. Aqui, olha. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheiras. Então, os 10 mandamentos eram as regras fundamentais e principais dos povos hebreus. Ainda na organização política, nós temos o que nós chamamos de juízes, parece meio estranho, você deve estar pensando, o professor escreveu errado juízes, mas não, ali está escrito juízes na língua, na língua hebraica, era como eram denominados. Deixa eu pegar o canetão aqui, aqui, olha. período posterior à ocupação de Canaã, denominado pelo governo de indivíduos conhecidos como juízes, que possuíam o dever de combater os filisteus que ocupavam o litoral da Palestina. Então, com esse retorno ali, depois de 400 anos de escravidão em Israel, eles precisavam retomar o território da Palestina, que estava ocupado por outros povos. Então, os hebreus retornaram à Palestina depois da escravidão e os patriarcas elegeram indivíduos conhecidos como juízes que tinham o dever de combater os filisteus que viviam ali naquela área da Palestina. Eles precisavam retomar aquele território. A principal fonte histórica para esse período é o livro bíblico de Juízes, onde se conhece a história de certos líderes militares, Débora, Gedeão, Otoniel, Sansão, cujos atos são relembrados de forma heróica pelos hebreus. E foi nesse período ali que surge o quê? As doze tribos de Israel. No caso dos filhos de Jacó. Vamos lá. Nós temos aqui a árvore genealógica de Abraão. Então, eu vou ler aqui para vocês, vou explicar para vocês a estrutura dessa árvore genealógica para nós podermos entender a origem das doze tribos de Israel. Então, nós temos aqui de pegar o canetão. Temos aqui Abraão e Sara casados. Sara deu a luz a Isaac, certo? Isaac casou-se com Rebeca. E Rebeca teve dois filhos, Esau e Jacó. lembra que eu falei que na organização política o patriarca era quem exercia o poder sobre uma comunidade, um povo? Então, na estrutura da organização política dos povos hebreus, o poder era passado de pai para filho. Era passado para o primogênito, o mais velho. Então, Jacó, aqui, as doze tribos de Israel surge aqui. Lembrando que os povos hebraicos eram poligâmicos. Eles praticavam a poligamia. Vocês devem estar pensando o que é poligamia? Ou seja, poligamia é o relacionamento com várias pessoas. Ou seja, Jacó tinha quatro mulheres. Lia, era casado com Lia, com Raquel, Bila e Zilpa. No casamento com Lia, Lia teve, olha quantos filhos, Diná, Zebulon, Isaacar, Judá, Levi, Simeão, Rubem. Quantos filhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Raquel teve dois filhos, José e Benjamin. Certo? Bila, dois filhos, Dan e Naftali. Ou, Naftali. Azilpa, Teve dois filhos, Gad e Azer. Vocês podem anotar aí. Quando estiver lá com seus 30 anjos, já casarem, tiverem filhos, pode dar esses nomes aos seus filhos. Eu acho muito bonito o nome aqui, Judá. É bonito, Judá. Judá, Benjamin. É nome bonito. Diná, Diná é interessante. Eu gostei, Diná. Bonito também o nome. Então, o que acontece? Então, os filhos de Jacó deram origem às doze tribos. Doze povos de Israel. Mas, professor, está estranho aqui. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze, treze. Mas tem treze filhos. Jacó teve treze filhos. O poder patriarca patriarca, o termo masculino. O poder era passado para o primogênito, ou seja, de pai para filho primogênito. Se fosse filha primogênita, era passado para o homem em seguida. O poder era passado para os homens. Somente os homens detinham do poder. Então, se nós retirarmos a diná, tanto que tem vermelhinho aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze tribos de Israel. Nesse caso aqui, as tribos existiam independente de ser primogênito ou não. O poder foi passado, povos surgiram, as tribos surgiram independente de ser primogênitos ou não. Aqui nós temos alguns símbolos, né, das doze tribos, os doze filhos, né, de Jacó. Filhos, os filhos, certo? Ainda na organização política, tinha os reis. Em todo o processo histórico dos povos hebreus, depois ali de Jacó, surgiu outros reis que detinham poder sobre Israel, sobre o povo hebreu. Tivemos ali inicialmente o rei Saul, que foi o primeiro rei do antigo reino de Israel. Então, depois ali das doze tribos de Israel surgiu Israel, e Saul foi o primeiro rei de Israel, dos povos hebreus. Em seguida, veio o rei Davi, que conquistou Jerusalém e a tornou capital política e religiosa do reino. e em seguida, o rei Salomão construiu o primeiro templo de Jerusalém às custas de altos impostos. Então, aqui nós temos imagens, representações, o primeiro templo de Israel. Temos aqui Davi, que matou o gigante Golias, que também foi rei de Israel. Então, essa foi uma aula um pouco mais resumida. Infelizmente, não pode ficar um pouco difícil, é um pouquinho longa, porque aqui deu, estou olhando aqui, deu 18 minutos, porque senão aqui fica muito pesado para subir. O computador aqui não está ajudando muito, mas a gente vai tentando, fazendo as coisas aqui, na medida do possível. agradeço por vocês terem ficado até aqui, muito obrigado mesmo, em caso de dúvidas, entre em contato com o professor, se precisar, eu regravo a aula, explico mais detalhadamente para vocês, eu fico à disposição, não fiquem em dúvidas, ok? Feliz Natal a todos e até mais!